São 72 anos de história em Santa Catarina, comemorados nesta quinta-feira, 13 de setembro. A data especial do Instituto conta com um dia repleto de programações que vai desde o corte do bolo, os parabéns e até mesmo ações de cultura e esporte. Elas participam de um projeto chamado habilidade de estudos, que faz parte do contraturno. Elas estudam em uma escola do município, do estado e depois elas vêm para cá. Então aqui elas trabalham com arte, educação, com cultura, com esportes e hoje a programação, como aniversário do Sesc, é voltada para isso. A cada momento elas têm uma atividade diferente. Agora elas estão fazendo uma atividade que é de dobradura, que tem relação com a cultura, com a leitura. Depois elas vão fazer uma atividade de esportes e o dia inteiro a gente vai ter uma programação bem bacana. E à noite a gente tem a apresentação do boi de mamão, que também é realizado por eles. É importante que as crianças estejam na escola, que participem de projetos como esse, para que elas possam desenvolver principalmente leitura, educação, também esportes, a convivência que é importante também. E que eles possam ter um futuro melhor. A gente pensa nisso, que eles possam se desenvolver bem para que eles possam ser alguém importante no futuro. Hoje a gente está com essa comemoração aqui na escola, onde a gente recebeu as crianças com muita alegria, com música, balões. E eles estavam esperando esse dia com muita ansiedade para juntos nós cantarmos os parabéns para o Sesc, que está fazendo 72 anos. E a gente então se reuniu aqui na mandala da escola e cantamos o parabéns. E eles também vão ter acesso hoje a uma quantidade de livros que vieram do Sesc ler, para que eles possam ter contato junto com as suas famílias. E também a contação de história. A gente já tem a nossa parte de literatura da escola e esses livros que vieram são livros diferenciados, onde a família vai poder ter contato com eles aqui hoje na mandala. E ouvir a contação de história também. A gente já tem a nossa parte de história também.